Vamos começar, então, para as estratégias. É o seguinte, pessoal, como eu disse aqui, nós todos temos opiniões sobre as coisas. Como, por exemplo, aqui, eu já virei para você e fiz uma pergunta. A persuasão é boa ou a persuasão é ruim? Vocês já têm uma compreensão. A maioria, a maioria, não, todos, na verdade, falaram que sim, que é bom. Alguns falaram que depende, mas mesmo assim falaram que é bom. Só que o que acontece ali? Todos nós temos uma opinião, certo? Todos nós temos uma opinião. E nós temos a opinião mais importante de todas, que é o foco da nossa live de hoje. A opinião própria. A opinião que eu tenho de mim mesmo, certo? Beleza? Ou seja, eu tenho uma opinião sobre mim. Todo mundo tem uma opinião sobre si mesmo. E essa opinião é a que molda tudo o que a gente faz na nossa vida. Quer um exemplo? Eu sou preguiçoso. É uma opinião que eu tenho sobre mim. Eu sou esperto. É uma opinião que eu tenho sobre mim. Eu sou, sei lá, honesto. É uma opinião que eu tenho sobre mim. Eu sou bom. É uma opinião que eu tenho sobre mim. E tudo aquilo determina meus resultados lá em diante. Então, por exemplo, se eu sou preguiçoso, eu falo que eu sou preguiçoso, para mim não tem problema nenhum eu sair da live e deitar. Por quê? Porque eu sou preguiçoso. Estou nem aí. Eu não quero. Essa é a minha vida. Esse é o meu estilo. Não tem problema. Sabe com a ideia? Então, a nossa opinião própria determina a nossa comunicação, determina os nossos resultados, determina o que a gente colhe na nossa vida, determina a nossa expectativa em relação às pessoas. Como, por exemplo, se você, sei lá, foi manipulado por alguém, e aí você fala assim, eu sou burro, eu sou fraco, olha como eu sou idiota mesmo, você vai começar a também colher esses resultados na sua vida. Vai se tornar natural você se fazer de idiota, você se passar por idiota, o seu limite começa a ficar maior, você começa a aceitar mais crueldades das pessoas. Sabe com a ideia? Por quê? Porque todos nós temos uma opinião própria, e essa opinião própria define quem nós somos, define a nossa história, define o que eu falo, como se fosse um rótulo. Sacou a ideia? Legal. Feito isso, e tido a clareza do quão importante é, isso é o mais importante, tá, pessoal? A opinião que nós temos sobre nós mesmos, tá? Vamos entrar, então, nas três estratégias. Seguinte, como eu disse para vocês que temos uma opinião própria, então, imagina assim, se eu falo para mim mesmo, eu sou uma pessoa inteligente, ok? Então, eu me considero uma pessoa inteligente, é muito óbvio isso, legal. Aí, eu estou numa conversa de bar, e aí uma pessoa vai lá, eu estou lá explicando o que é persuasão, e aí a pessoa fala, Tiago, eu não concordo com você, você está errado. Como que eu vou me sentir? Mal pra cacete. Por quê? Porque eu me considero inteligente, eu me considero muito bom no que eu estou falando. Aí me vem alguém e fala que eu estou errado. E aí, na minha cabeça, de cara, na verdade, a gente só sente uma sensação ruim, mas de cara, o que passa é muito rápido, muitas vezes a gente nem percebe, depois a gente vai sacando conforme vai rolando a conversa, vai passando um filme na nossa cabeça, de caraca, eu sou, como assim, eu sou burro? Então, o que eu sei não vale nada? Então, todo o tempo que eu investi na minha vida foi à toa? Então, tudo o que eu estudei não faz sentido nenhum? E blá, 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 uma série de coisas, eu me sinto mal. E aí, eu começo a rebater. Então, como é que é? O que é persuasão, então, na sua opinião? Ou, pior, eu falo assim, peraí, quem é você para falar isso? E, bom, aí começa a virar, sei lá, uma possível discussão, ou alguma coisa assim, mas, com certeza, eu não vou gostar mais dessa pessoa. Por quê? Porque eu me considero inteligente, estou falando sobre o que eu gosto, e ainda essa pessoa discorda de mim. Esse é o poder da opinião própria. Se a gente não tem domínio sobre isso, a gente é levado por isso. Até porque alguém, em tom de provocação, pode usar e me fazer, fazer o IPD, ou fazer alguma coisa assim, porque, sei lá, sabe que aquilo me incomoda, e por aí vai. Com a ideia? Então, aqui, eu quero mostrar para você a importância da opinião própria. E aí,